Música Gente, aqui é o Toninho Horta Prazer acho estar com vocês aqui nessas aulas Nesse curso maravilhoso Vou ensinar pra vocês como tocar as minhas músicas De uma forma assim Bem ampla, mostrando os dedilhados A batida A sonoridade E os acordes, que muita gente pergunta De onde vem esses acordes Diferentes, vou ensinar tudo Música 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 Música